A gente fala agora de uma instituição cuja trajetória se confunde com a história de governador Valadares. Estou falando da Academia Valadarense de Letras, que foi registrada como patrimônio histórico e material do município. Quem conta essa história é ela de novo, Alessandra Garcia. A sensibilidade das palavras, que formam poesias de grandes mestres da literatura brasileira, decora as paredes da academia onde tudo é escrita, que nascem muitas vezes nesses salões e viram obras. Obras essas, referência para escritores que compõem a história de uma das instituições mais importantes da nossa cultura e educação, a Academia de Letras. No caso da instituição de governador Valadares, a AVL, Academia Valadarense de Letras, o reconhecimento de ser patrimônio histórico e material do município veio 49 anos depois da criação, em 1975. O título, concedido pelo município de governador Valadares neste ano, foi durante solenidade na sede da instituição. Polo de irradiação, de cultura e promoção da palavra escrita e falada. A professora Maria Bernadette é um dos 28 acadêmicos que ocupam as cadeiras da instituição. O título, para a também escritora, é motivo de ainda mais orgulho. Nós éramos uma instituição de utilidade pública, era uma referência. Agora, nós somos patrimônio histórico da cidade. E isso é muito importante porque nós, acadêmicos, como escritores, nós temos agora uma responsabilidade maior, porque nós estamos enobrecidos com esse título e agora nós nos sentimos mais valorizados, mais reconhecidos, como aquilo que eu te falei, principalmente numa sociedade que não valoriza tanto o bem cultural, educacional. Nós vivemos, infelizmente, o mundo inteiro é assim. Valoriza-se o poder econômico. A questão cultural e educacional nunca é tão arraigada, tão valorizada como deveria ser. E o papel nosso, como acadêmicos, é não deixar que isso morra jamais. O orgulho também resume o olhar dos outros acadêmicos, como o Jamir Kalili e a Maria Estela, que se norteiam, assim como a Bernadette, pelos grandes imortais da literatura e pelos presidentes da AVL, homenageados nas galerias expostas. A professora Bernadette conta que a estrada para chegar aonde ela e os outros colegas acadêmicos chegaram é possível, porém, com muita dedicação. Primeiro, ele tem que ser escritor, tem que ter obras publicadas, não é? E essas obras publicadas, elas se submetem à apreciação do conselho editorial. Nós temos um conselho editorial aqui na academia, essas obras vêm para aqui, nós temos que ler o livro, analisar, ver se o acadêmico tem conteúdo, se essa obra realmente tem respaldo, tem conteúdo literário, se ela tiver, aí nós vamos analisar também a conduta do cidadão, ele tem que ter uma conduta ilibada, você não pode ser qualquer pessoa que entra na academia. Então, tudo isso valoriza a questão pessoal, a questão social e principalmente a cultural. Para o presidente da academia, foram vários projetos importantes apresentados ao longo dos anos, grandes reconhecimentos, grandes responsabilidades, que a academia tira literalmente de letra. A Academia Paladareste Letras é uma instituição sem fins educativos, fundada em 1975 com o objetivo de preservar a nossa palavra escrita e falada, além de promover cultura e educação para toda a nossa comunidade. Durante todos esses anos, a nossa academia vem apresentando projetos educacionais que em muito contribuíram para elevar o poder cultural da nossa cidade. Diante desses fatos, os representantes do poder público resolveram honrar a academia com o nobre título de Patrimônio Histórico e Material. Agora, enaltecida com esse título, a academia se compromete a trabalhar para tornar a cidade do Anato do Guardares um polo irradiador de cultura para todo o leste do mundo.